Bem-vindos ao P.O.B.A. Game! Aqui é o Pena e hoje a gente vai continuar jogando o Super World Wars. Agora a gente vai para a missão 24 da rota B, tá? Que é a rota que eu estou usando para o meu save principal. Vamos lá. O que é que ele está fazendo da rota do Independiente? Vamos ver o que vai rolar agora. Vamos lá. Vais agora? O蔡 Wester 2021? Ah, vamos lá. O nome de A planeja é então, ó seus estrelas. Mão, os dois precisos na EA. Legenda Adriana Zanotto É, o pai dele é o estapeador de piloto de ganda, né? O Amurapanha pra cara, a coisa dele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto